Está tudo a arder, ai ai ai, ninguém quer saber Ai ai ai, nesta malta nova, já pegou a moda de cara de ver Deste mundo matreiro, onde há muito caloteiro que não gosta de pagar Parecidos com vigaristas, gozam das suas conquistas, põe a gente a pensar É triste mas é verdade, não há honestidade neste mundo indiferente Tanto sem pagar, tanto sem receber, põe a cantar toda a gente Está tudo a arder, ai ai ai, ninguém quer saber Ai ai ai, nesta malta nova, já pegou a moda de cara de ver Está tudo a arder, ai ai ai, ninguém quer saber Ai ai ai, nesta malta nova, já pegou a moda de cara de ver Estes maus pagadores Jogam-se reis e senhores, sem se dar a conhecer Compram sem pagar, com a promessa de voltar e ficam sempre a dever Hoje infelizmente existe tanta gente que se esquece de pagar Uns são encerrar, uns são encerrar, uns são encerrados, uns são encerrados, outros apontados Põe toda a gente a cantar Está tudo a arder, ai ai ai, ninguém quer saber Ai ai ai, nesta malta nova, já pegou a moda de cara de ver Está tudo a arder, ai ai ai, ninguém quer saber Ai ai ai, nesta malta nova, já pegou a moda de cara de ver Meu amor gosta de comer E gosta de variar de prato Mas há um que sempre quer E que nunca fica farto Uma manjoa suculenta Para abrir a refeição Ele gosta de saborear E até lá molha o pão E eu sabendo disso Preparo a manjoa a rigor Tem que estar aprovadinha Para a boca do meu amor Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se amusar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para lhe poder tirar todo aquele destino amar Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se amusar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para lhe poder tirar todo aquele destino amar Se a manjoa estiver fechada Meu amor até usa o dedo E aos poucos vai pressionando E ela abre sem medo Mas se a manjoa estiver aberta Até o paz salivar Procuro que fique assim Para ela poder degustar E eu sabendo disso Preparo a manjo a rigor Tem que estar aprovadinha Para a boca do meu amor Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se amusar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para lhe poder tirar todo aquele destino amar Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para ele se amusar Eu amo um beijo e tenho que lavar Para poder tirar todo aquele gostinho a amar Menina top, 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 top Deixa todo mundo em choque quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top desde que foi o seu par Ela é fatal e tal e tal Menina top, top, top é demais Ela é fatal e tal e tal Menina top, top, top é demais Deixa a avenida desfilando produzida Tipo capa de revista, modelo internacional Vai para a noitada e tudo para Quando dança seu iPhone não se cansa de pensagens a chegar És nota 10, és number one Primeira dama dentro e fora do teu ser És nota 10, és number one No teu aroma todos se querem perder Menina top, 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 top Deixa todo mundo em choque quando chega para dançar Menina top, 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 top Eu sou escravo do seu top desde que foi o seu par Ela é fatal e tal e tal Menina top, top, top é demais Ela é top, 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 top é demais Deixa a avenida desfilando produzida Tipo capa de revista, modelo internacional Vai para a noitada e tudo para Quando dança seu iPhone não se cansa de pensagens a chegar És nota 10, és number one Primeira dama dentro e fora do teu ser És nota 10, és number one No teu aroma todos se querem perder Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente curte este som Se quiseres bailar eu te ensino Meu amor vais ver que é tão bom Dá um salto para frente Outro salto para trás Roda a tua cintura Põe as mãos no ar Um pulinho para cá E agora para lá Tu e eu zumba, zumba Não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite acabar Zumba, zumba, zumba comigo Desta dança tu vais gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite e que é bom Zumba, zumba, zumba comigo Veste-de se tu vai gostar Agora a moda é dançar o zumba Toda a gente quer aprender Se quiseres bailar bem comigo Pois não te vais arrepender Dá um salto para frente, outro salto para trás Roda a tua cintura, põe as mãos no ar Um pulinho para cá e agora para lá Tu e eu, zumba, zumba, não vamos parar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite e que é bom Zumba, zumba, zumba comigo Deste-de se tu vai gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite e que é bom Zumba, zumba, zumba comigo Deste-de se tu vai gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite e que é bom Zumba, zumba, zumba comigo Deste-de se tu vai gostar Zumba, zumba, zumba comigo Zumba até a noite e que é bom Zumba, zumba, zumba comigo Deste-de se tu vai gostar Minha mulher agora tem um negócio Ela diz que não quer que eu seja seu sócio Vem de casais de patos e periquitos Porém também quero e muito me peço Vem de quatro para mim Vem de quatro para mim Vem de quatro de manhã Vem de quatro para mim Não me faças esperar Vem de quatro para mim Vem de quatro para mim Não me faças esperar Vem de quatro para mim 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 E mesmo são as piriquitas Eu já implorei, por favor meu bem Vem de 4 para mim Vem de 4 para mim, vem de 4 de manhã Vem de 4 para mim, não me faças esperar Vem de 4 para mim, vem de 4 de manhã Vem de 4 para mim, não me faças esperar Vem de 4 para mim Ai, 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 vem de quatro pra mim Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Chegou o véu, as noites longas O som bem alto Chegou o véu, o som bem alto Já sinto a lua a brilhar E o amor está no ar Pode chover sem parar Que eu não vou deixar de cantar Dança com o duro morena Dança loirinha também E o baile de verão Está no meu coração Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Chegou o véu, as noites longas O som bem alto Chegou o véu, o som bem alto Não quero tristeza no mundo Canto para te alegrar Pode chover sem parar Que eu não vou deixar de cantar Dança com o duro morena Dança loirinha também E o baile de verão Está no meu coração Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Eu vou sorrir, eu vou cantar Toda a minha vida, lalá, lalá, lalá Seja kuduro ou kizoma Samba ou funaná O toque da pele Ai tem que estar mesmo lá Seja semba ou forró Popular ou balada Quando o corpo encosta Ai já não falta nada Hoje em dia é assim O corpo encosta é loucura Mão na mão, coxa na coxa E ninguém mais segura Está na moda sim, está na moda sim Está na moda dançar bem juntinho Está na moda sim, está na moda sim Está na moda dançar agarradinho Está na moda sim, está na moda sim Está na moda dançar bem juntinho Está na moda sim, está na moda sim Está na moda dançar agarradinho Eu quero ver coxa com coxa E o peito com ladinho Cintura com cintura Aperta um bocadinho Aperta, aperta, aperta mais Aperta, aperta, aperta sim Aperta, aperta mais Aperta, aperta, aperta Está na moda sim, está na moda sim Está na moda dançar bem juntinho Está na moda sim, está na moda sim Está na moda dançar bem juntinho Está na moda sim, está na moda sim Está na moda dançar agarradinho Lá, 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 Quem nesta vida não ama, não sabe o que é viver Quem nesta vida não ama, feliz não pode ser Na segunda-feira, na terça e na quarta, eu quero o teu beijo Na quinta e na sexta, o sábado aumenta bem mais o desejo Do domingo eu quero mais, muito mais o teu amor Do domingo é bom demais, sentir o teu calor Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu levanto-me da cama, já pensando em ti Eu levanto-me da cama, louco para te ver Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Quem nesta vida não ama, não sabe o que é viver Quem nesta vida não ama, feliz não pode ser Na segunda-feira, na terça e na quarta, eu quero o teu beijo Na quinta e na sexta, o sábado aumenta bem mais o desejo Do domingo eu quero mais, muito mais o teu amor Do domingo é bom demais, sentir o teu calor Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Eu levanto-me da cama, já pensando em ti Eu levanto-me da cama, louco para te ver Lá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá Quem nesta vida não ama, não sabe o que é viver Quem nesta vida não ama, feliz não pode ser Em casa, em casa, em casa En casa, em casa, em casa, em casa En casa, em casa, em casa, um pouco mais Mueve-lo assim que quero mais En casa, em casa, em casa, um pouco mais En casa, em casa, em casa, em casa, em casa Encaixa, 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 baby, encaixa Provocame, mueve tu corpo de la cabeça a los pies Seducenme, tu me quemas, ven e pégate Pega mi cintura, com sabrosura, minha aventura Eu me dervo louca, quando te toco e te beso na boca Encaixa, baby, encaixa um pouco mais Puebelo, assim que quero mais Encaixa, baby, encaixa um pouco mais Encaixa e piste e segue por demais Encaixa, 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 baby, encaixa Encaixa, 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 baby, encaixa Provocame, mueve tu corpo de la cabeça a los pies Seducenme, tu me quemas, ven e pégate Pega mi cintura, com sabrosura, minha aventura Eu me dervo louca, quando te toco e te beso na boca Encaixa, baby, encaixa, encaixa um pouco mais Puebelo, assim que quero mais Encaixa, baby, encaixa um pouco mais Encaixa, isto sim é bom demais Encaixa Encaixa, baby, encaixa um pouco mais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto São os filhos da casa, o trabalho, a vida de mulher é dureza Mas o que me desespera são os martírios da beleza Eu não sou de complicar, mas há coisas que assim não são Por isso fico logo estressada, na hora da depilação Meu amor vem-me acudir, quando sabe que a vou fazer Vem de pinça na mão, eu a depila mas dá sempre a dizer Está encravado meu amor, está encravado Está encravado e dirá-lo não sou capaz Está encravado meu amor, está encravado Um encravado à frente, outro encravado atrás Está encravado meu amor, está encravado Está encravado e dirá-lo não sou capaz Está encravado meu amor, está encravado Um encravado à frente, outro encravado atrás Ficamos horas os dois a depilar Ficamos horas os dois a depilar A vida de casal é dureza Pelo coitado, para a coisa resultar Espé-te leve, me tira com firmeza Já tentei fazer a coisa sozinha Mas há zonas difíceis de extrair Desisto e chego à conclusão Que o melhor é ajuda a pedir Meu amor vem-me acudir Quando sabe que a vou fazer Vem de pinça na mão Ele depila mas dá sempre a dizer Está encravado meu amor, está encravado Está encravado e dirá-lo não sou capaz Está encravado meu amor, está encravado Um encravado à frente, outro encravado atrás Está encravado meu amor, está encravado Está encravado e dirá-lo não sou capaz Está encravado meu amor, está encravado Um encravado à frente, outro encravado atrás Vou-te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar pulados para curtir bem este som Vou-te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar pulados para curtir bem este som Medo de as mãos na cintura com força de leão Vou-te falando ao ouvido coisas que não digo não Encosto-me a ti e deixo acontecer Quando damos por nós já está quase amanhecer E o amor já nos prendeu Coladinhos ficamos tu e eu E tiro, e tiro, e tiro o teu batom Vou-te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar pulados para curtir bem este som Vou-te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar pulados para curtir bem este som Com os corpos bem suados já são oito da manhã Já nem sinto os meus lábios nem sei do teu sutiã Gastamos energias repetimos é tão bom Sempre que estamos juntos vou-te tirar o batom E o amor já nos prendeu Coladinhos ficamos tu e eu E tiro, e tiro, e tiro o teu batom Vou-te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar pulados para curtir bem este som Vou-te tirar o batom, ai vou, ai vou, ai vou Vamos dançar pulados para curtir bem este som Vou-te tirar o batom Vem neste ritmo que não passa de moda não Fiz uma dança para aquecer o coração Basta juntar alegria e emoção É um ritmo caliente e depois é só paixão Vem preparados, não há nada que enganar Vamos lá meter esse corpo a balançar A mão na mão e a outra bem em cima E a para assim, e a para assim Agora só tem a outra bem em cima E a para assim, e a para assim Agora só tem a outra bem em cima E a para assim, e a para assim Assim, 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 assim Vem neste ritmo que não passa de moda não Fiz uma dança para aquecer o coração Basta juntar alegria e emoção Basta juntar alegria e emoção É um ritmo caliente e depois é só paixão Vem preparados, não há nada que enganar Vamos lá meter esse corpo a balançar A mão na mão e a outra bem em cima E a para assim, e a para assim Agora troca e a para assim, e a para assim Agora trocam a outra bem em cima E a para assim, e a para assim, 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 assim Zook, zook, zook Zook, zook, zook Mas com o amor é que é Zook, zook, zook Zook, zook, zook Mas com o amor é que é A nossa rapaziada Deve ter algum segredo Passa o tempo, zook, zook Zook, zook a dar ao dedo Zook, zook no iPhone Zook, zook no PC Zook, zook na tablet Zook, zook no iPad Com mulher ninguém os vê Zook, zook, zook Zook, zook, zook Mas com o amor é que é Zook, zook, zook Zook, zook Zook, zook, zook Mas com o amor é que é Iphones e Macbook Zook, zook, zook Dão todos aicassarinhos Ainda há de ser no Facebook Que os papais fazem os filhos Zook, zook no iPhone Zook, zook no PC Zook, zook na tablet Zook, zook no iPad Com mulher ninguém os vê Zook, zook, zook Yeah, yeah, yeah Zook, zook, zook Mas com o amor é que é Zook, zook, zook Yeah, yeah, yeah Zook, zook, zook Mas com o amor é que é Meu amor gosta de comer E gosta de variar de prato Mas há um que sempre quer E que nunca fica farto Uma manjoa suplenta Para abrir a refeição Ele gosta de saborear E até lá molha o pão E eu sabendo disso Preparo a manjoa a rigor Tem que estar aprumadinha Para a boca do meu amor Eu lavo a manjo para o meu amor Eu lavo a manjoa para o meu amor Eu lavo a manjoa e tenho que lavar Para ele poder tirar Todo aquele gostinho amar Eu lavo a manjoa para o meu amor Eu lavo a manjoa para o meu amor Eu lavo a manjoa e tenho que lavar Para ele poder tirar Todo aquele gostinho amar Se a manjo estiver fechada Meu amor até usa o dedo E aos poucos vai pressionando E ela abre sem medo Mas se a manjo estiver aberta Até o paz se animar Procuro que fique assim Para ela poder degustar E eu sabendo disso Preparo a manjo a rigor Tem que estar aprovadinha Para a boca do meu amor Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para eu se lavo usar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para ele poder tirar Todo aquele gostinho amar Eu lavo a manjo para o meu amor comer Eu lavo a manjo para eu se lavo usar Eu lavo a manjo e tenho que lavar Para ele poder tirar Todo aquele gostinho amar Amém